A quadra natalícia é vista como um momento de paz, união familiar e solidariedade. É com base neste princípio que o ministro Arlindo Ramos partilhou este momento com os funcionários dos serviços de segurança, como a Unidade de Proteção dos Dirigentes do Estado, o PDE, da Polícia Nacional e dos Bombeiros, pelo fato destes não terem a possibilidade de comemorar junto às suas famílias esse período de festa de família e do ano novo. Foi um convívio que aproveitamos para construir uma relação de confiança entre as unidades que fazem parte do Ministério da Administração Interna e o próprio ministro e as estruturas de mando. Portanto, eu acho que essa relação de confiança está construída com essa pequena atividade em que eu estive presente em todos os sectores. Fiz entender que nós somos todos uma família, é preciso nós trabalharmos juntos, darmos as mãos para resolver os problemas que o país tem e que as próprias unidades têm. Mais que comemorar, o ministro deixou claro que cada um deve cumprir a sua missão com responsabilidade. Durante o almoço, ou durante a ceia, como se pode denominar, o apelo que eu fiz é que as pessoas que estão de serviço devem cumprir com zelo as suas funções, de forma a proteger as populações, a proteger as pessoas neste dia, que é um dia de festa para todos, mas que nós temos um papel de defesa e de garantir que as pessoas sejam felizes neste dia. Honrados com a presença do ministro nesta ocasião, os comandantes-geral da Polícia Nacional e da Proteção Civil e Bombeiros agradeceram e aproveitaram para apelar ao bom senso da população nesta quadra festiva. Nesta quadra festiva nós apelamos ao civismo, apelamos ao bom senso para os automobilistas, a prudência na condução, portanto, nós, porque a sociedade é feita de cada um, nós todos temos que contribuir, dar a nossa cota à parte. A polícia não poderá estar em todos os locais, portanto, cada um tem que colaborar, tem que haver a união e a conjugação dos esforços, que é para nós passarmos essa quadra festiva num clima de paz, tranquilidade, e nós apelamos sempre ao civismo e bom senso das pessoas. Graças a Deus até agora não temos nenhum caso registrado, mas nós apelamos à população para que tome tanto cuidado, principalmente à noite, tendo em conta que nós estamos numa quadra festiva, haverá muita festa, as pessoas utilizam rádio, as pessoas utilizam ferro, as pessoas utilizam forno e tudo isso pode provocar um incêndio através de um curto circuito pela subcarga elétrica. E então as pessoas aproveitam de manhã, fazem todos esses afazeres através do forno, através do fogão elétrico, para evitar que à noite subcarrega, tendo em conta que para além das atividades de caseiro doméstico, haverá necessidade de ter as luzes acesas porque é à noite. Ficam os apelos e aguarda-se a melhor resposta dos cidadãos. Ficam os cidadãos.